A calma e o sorriso do técnico Sinomar Naves são os indícios de que o Santa Cruz está pronto para o jogo contra o Remo, logo mais, no Mangueirão. Mas quando questionado sobre a escalação, o comandante é cauteloso e faz questão de fazer mistério. Foi divulgado ali aos 45 minutos antes, mas a gente já está com o time já escalado, os jogadores já sabem, mas deixar um pouquinho de dúvida no ar. Sinomar Naves fez seis contratações para esse segundo turno e garante que o Santa Cruz terá uma postura diferente do que foi a equipe no primeiro turno. Será diferente daquele do primeiro turno, até por conta da qualidade desses jogadores que estão chegando, a experiência desses jogadores. E também tivemos a possibilidade de desenvolver um trabalho nesse período que ficamos fora das semifinais e da final. E por isso a equipe ganhou um condicionamento melhor no aspecto físico, no aspecto técnico. A gente espera dar uma nova feição à nossa equipe nesse segundo turno. Uma das contratações do Santa Cruz é o meia Fumagalli. O atleta chegou há uma semana na equipe e já vai estrear contra o Clube do Remo. A expectativa é a melhor possível. Estou um pouco ansioso até para o jogo já. É uma estreia, um turno importante para o Santa Cruz, contra uma grande equipe, que é a equipe do Remo, a equipe de tradição. E a gente espera estrear com o pé direito. Ídolo da torcida do Guarani, Fumagalli não esconde o desejo de também virar ídolo no Santa Cruz e escrever seu nome na história do futebol paraense. Eu venho preparado para isso, eu sei da minha responsabilidade. Acho que futebol não é individual, é coletivo. Cada um tem a sua importância dentro do grupo. Eu espero fazer o meu melhor. Poder ajudar a equipe a alcançar primeiramente o primeiro objetivo, acho que é estar entre os quatro. E depois, quem sabe, chegar na final do turno e conquistar a vaga na Série D. Esse é o objetivo e, por que não, fazer minha história, marcar meu nome aqui em Belém.